Aplausos Parabéns Valeu, Elas Você é tricolor de verdade Ah, eles estão conversando, cara Eu prefiro manter o foco aqui Sempre que eu sair do Fluminense Vai pelas portas da frente Sempre fui grato ao clube, sempre me deu tudo Tudo que eu tenho hoje É graças ao Fluminense que eu tenho de criança Então, cara, se eu tiver que sair Vai ser assim com essa tristeza Porque é o clube, que eu amo o clube que Eu sempre defendi Aqui no Brasil eu só joguei no Internacional Nunca joguei em outro clube, então Agradecer para sempre o Fluminense por tudo Porque eu espero Até o último dia da vida aqui Deixar o Fluminense no mais alto possível Porque no começo do campeonato Muitos deram que o Fluminense ia brigar para não cair E hoje a gente está entre os melhores Então é agradecer a Deus, agradecer a todo Todo o clube, né, por tudo que Aconteceu e tudo que a gente vem Superando a cada dia, então é felicidade muito grande E a gente espera continuar trabalhando Para continuar vencendo entre os melhores Valeu, Elas Fala galera, saudações tricolores Obrigado por deixar o seu like Se inscrever aqui no nosso canal do Youtube Que está crescendo muito graças a vocês Mas se você não é inscrito Se inscreva aqui, ative as notificações E assista vários vídeos do Fluminense como esse Tamo junto Um abraço Tchau 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 Tchau